Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Fábio Rios e você está no Viajar em Família, hoje nós estamos no Alder Park, aqui em Foz do Iguaçu, um parque muito legal e aqui você vai descobrir quanto custa, dicas para você curtir esse ambiente aqui e todos os detalhes. Então inscreva-se aqui no canal, deixe seu joinha e bora acelerar e viajar em família. No mesmo dia da nossa chegada, pois saímos de São Paulo de avião para Foz do Iguaçu e o preço da passagem foi de 634 reais por pessoa e de volta pela companhia Gol. Assim que chegamos, fomos ao Del Rey Quality Hotel, onde ficamos hospedados e que gostamos bastante. Em breve vou disponibilizar um vídeo aqui no canal, mas já adiantando o valor, pagamos aproximadamente 400 reais a diária para os quatro em um quarto com café da manhã. E aí sim, à noite saímos para conhecer o Movecar, tornando nosso primeiro dia prático e divertido. O Wonder Park Foz é uma das opções de parque temático que existe em Foz do Iguaçu, localizado no principal corredor turístico da Triplice Fronteira. O Wonder Park Foz conta hoje com três atrações, o Movecar, o Show das Águas e a hamburgueria temática dos anos 50. Acabamos de descer do Uber, o Uber que custou 37 reais e mais ou menos 20 minutos até aqui. Nós já compramos os ingressos, pagamos 120 reais no adulto, o combo para o Move e para o Show das Águas que vai acontecer às 8 horas da noite. E agora nós estamos colocando as pulseirinhas. Se você vir no frio, no inverno, traga uma toquinha, traga um protetor de orelha porque é bastante frio, muito mais do que lá no centro de Foz do Iguaçu. E uma observação, os preços praticados na internet e praticado aqui nem sempre são os mesmos e nem sempre o da internet é o mais vantajoso. Então, por exemplo, nós compramos pela internet, mas hoje nós poderíamos ter comprado um combo que seria um pouquinho mais vantajoso com a comida, aqui direto no Walder Park e tem que colocar a pulseira, é isso aí. Bom, vamos conhecer o Move Cars, né? Tem mais de 40 carros e mais de 24 cenários. Muito legal, mais 40 carros e 24 cenários, não é que ela sabe, hein? Quando você chega, primeiro você passa lá pela hamburgueria, aqui já tem um logo bem grande do Move Cars e aqui, ó, uma entrada como se fosse um pouco de Hollywood, ó. Logo na entrada, uma Harley Davidson, Fatboy 1991 do Exterminador do Futuro. E aquele é o irmão do Flávio. Ó, até que você era bonitinho. É, melhor ali. A vida estragou. Pietro também e uma outra Harley Davidson, uma série comemorativa dos 95 anos da Harley Davidson. E é uma bicicleta, ó, que legal. Olha esse aro, que legal. Olha. E é de verdade, gente, ó, é pneu e tudo, ó. E aqui ainda não é nem a entrada, tem um negócio pra não passar, mas tem uma criança que... E aqui tem que mostrar os ingressos. Logo na entrada, um Mitsubishi Eclipse 1995, de Velozes e Furiosos, ó. Que coisa mais linda. E essa Ferrari de 1979? Com um motor V8 3.0, essa máquina vai de 0 a 100 km por hora em apenas 6,9 segundos. O verdadeiro início para a época. Ficou eternizada com a participação no icônico seriado Magno dos anos 80. Uma réplica do Herbert. Se o meu Fusca falasse, acho que esse filme marcou a vida de muita gente. E a Brasília Amarela dos Mamonas Assassinos? Essa sim foi eternizada, né? E até o áudio, ó. Tem uma música do Mamonas tocando a fundo e algumas informações sobre o Mamonas Assassinos e a música da Brasília Amarela. Agora o momento especial do nosso passeio. Não, amor. Não, amor. Não fica assim, não. Calma. Não fica assim. O Flávio é um grande admirador do Ayrton Senna. E essa paixão é carregada de muita emoção. Com um certificado de autenticidade, um capacete do Ayrton Senna. E essa McLaren é de 1988, ó. Agora uma área dedicada ao Mr. Bean. Um quarto com o famoso ursinho. Televisão, fotos. Olha que legal. Flávio, você. Pô, para aí do lado. Vamos fazer uma de perfil dos dois. É igualzinho. Olha que legal. Um Morris, 1974. Esse daqui está escrito Move Cars para você saber exatamente onde você está e dos Beatles. Aqui um táxi. Austin Morris. Tradicional táxi inglês. E esse é de verdade, ó. Pneu e tudo. Que coisa linda. Chegou a hora do Flávio conhecer o seu novo veículo. O carro da baixa. É claro que eu mostro. Eu nunca botei vergonha do meu time. Aqui é São Paulo. Vamos, São Paulo. Você pode tirar algumas fotos aqui dentro dos carros. E cada foto tem um valor. Mas é o ideal que você negocie lá no final. Olha que legal. Speed Race. E esse você pode tirar uma foto aqui, hein. Olha que lindo. Pneu, roda e tudo, ó. Lindo, né? Sensacional. Aqui alguns Ford's. Olha esse aqui, ó. De 1930. E aqui, infelizmente, apologia às armas. É o Vius Prazla, hein. É, ó lá. O glamour de Hollywood. A Marina não sabe mais o que ela pede pra tirar foto. Olha essa limusina. Tem até pé de solar. Esse daqui, com certeza, marcou a sua infância. Dá uma olhada. Vamos lá. Corrida maluca. E tem até Penelope charmosa aqui ao fundo. Lançado em 1968 nos Estados Unidos. E o conceito básico do desenho era uma quadrilha de pilotos animados que disputavam corridas entre eles. E o objetivo era ganhar o título de piloto mais louco do mundo. O que que tem aí? Pode abrir um, dois, três. Vai. Já. A história do filme gira em torno de uma família que se torna milionária e começa a enfrentar situações cômicas e extravagantes. agora o tão aguardado Delório. Olha que legal. Todo cheio de luzinha. Quem não viu, olha, 1982, foi o ano que eu nasci. Foi o principal filme até hoje criado no cinema. Você nunca assistiu? Você nunca assistiu? Vamos para o Bosbastro. Olha que legal esse carro de caça fantasma, gente. E na saída, uma lojinha com diversos souvenirs da história do cinema vinculado a tudo que você acabou de assistir aqui no Undepark. Agora que já saímos do Move Cars, muito legal, bastante história do cinema mundial e tudo muito bem feito, com muito detalhe, música, áudio, ambiente, muito bacana. Agora falta cinco minutos para as oito horas para a gente ver o show das águas aqui, as luzes, o espetáculo que acontece às 20 horas. Então, vamos lá para a gente não perder, que a gente já está meio atrasado. Com duração de aproximadamente 20 minutos, o show das águas é um espetáculo que combina projeção 3D dos principais sucessos do cinema, com luzes e trilha sonora envolvendo. As imagens ganham vida nas fontes de água, que atingem até 12 metros de altura. Um parque com toda a temática de filme dos grandes filmes de Hollywood. Seria assim que eu resumiria aqui o Walder Park. Um lugar bem gostoso, com algumas atrações e, pelo que eu vi, vão ter mais atrações que aos poucos eles vão estreando aqui no parque. Então, um lugar bem bacana, que eu acho que você precisa vir conhecer sim, porque é bem gostoso. Inscreva-se aqui no canal e vem viajar em família!